E pra tomar VK, mano, vai só pedreira, caramba na brincadeira, aí o Russo tá boladão Seu comande não vai correr lá na parada, eu quero ver bala trocada Bala trocada não dói, vamos berimbolar O carro todo eu sou o VV, tá ligado, cumpadre, na VK? É o Russo, o PC, cumpadre! Precunidade, meu mano! Domingo, peguei um monte com o patrão, vamos dar um parque na favela da Alemão E pra tomar VK, mano, vai só pedreira, caramba na brincadeira, o Russo tá boladão Seu comande não vai correr lá na parada, quero ver bala trocada Bala trocada não dói, vamos berimbolar O carro todo eu sou o VV, estampado na VK Já sou o Russo e o PC, o demorou Bota o cuzinho pra cantar! O carro todo eu sou o VV, estampado na VK Já sou o Russo e o PC, o demorou Domingo, pega um monte com o patrão, vamos dar um parque na favela da Alemão Mas vamos levar com a gente uma bandeira, pra encher ela na favela com o nome do patrão O nosso bonde aqui já dá pra virada, somamos nos 5, 7 a favela vem carregada O nosso bonde fecha com o VV, e o nome do patrão tá ligado? Traga de treino aqui! É os amigos, é os amigos, eu sou o Russo e o PC É os amigos, é os amigos, eu sou o Russo e o PC